Música Prepara que agora é a hora do show das poderosas Que descem e rebolam, afrontam as fogosas Só as que incomodam, expulsões invejosas Que ficam de cá, quando toca, prepara Se não tá mais à vontade, sai por onde entrei Quando começo a dançar, eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo você, vai Solta o som que é pra mim ter Dançando, até você vai ficar babando Prepara o baile pra mim ter dançando Chamar a atenção à toa, mas a minha fica louca Fica louca Fica louca Prepara